Oi turma, voltamos, vamos trabalhar hoje a letra M É o som dela, letra M Quem começa com a letra M? Alguém sabe? Alguém lembra quem começa com a letra M? Olha aqui, nós temos sim, olha, Maria Júlia, Marcelo, Miguel, Manuela com dois L Manuela com um L Nós vamos, olha, agora fazer o M aqui, sobe, desce, sobe, desce É assim que você vai fazer, tá? Essa letrinha M, como que é o som mesmo? Não entendi Mais uma vez Muito bem, parabéns pra vocês que acertaram Um beijo